Aconteceu Na cidade de Betânia esta história um dia aconteceu Jesus recebe um chamado para socorrer um amigo seu Que estava em apuros precisando de ajuda O mestre então não atendeu o pedido e seguiu fazendo sua missão E o caso se agravou levando a óbito Lázaro morreu O desespero tomou conta e a esperança desapareceu Meu Deus Quem é especialista em fazer o impossível Ele não temeu Deixou então que se agravasse o problema Depois apareceu E com autoridade operou um milagre maior Pra glória do Deus Ele é assim e deixa confundir Até complicar para depois agir Pois quando não existe mais solução É aí que ele chega e entra em ação Se as suas forças parecem no fim O amado Jesus já vem vindo aí E quando ele chega não tem pra brincar A sua voz faz a morte calar Sua presença faz acontecer Milagres incríveis Irmão pode crer Ele já chegou e aqui vai bradar A sua esperança vai ressuscitar Irmão se prepare para receber Saia da cova Deus é com você Deus é com você Te chama pra vencer O meu Jesus Quem é especialista em fazer o impossível Ele não temeu Deixou então que se agravasse o problema Depois apareceu E com autoridade operou um milagre maior Pra glória do grande Deus Ele é assim e deixa confundir Até complicar para depois agir Pois quando não existe mais solução É aí que ele chega e entra em ação Se as suas forças parecem no fim O amado Jesus já vem vindo aí E quando ele chega não tem pra brincar A sua voz faz a morte calar Sua presença faz acontecer Milagres incríveis Irmão pode crer Ele já chegou e aqui vai bradar A sua esperança vai ressuscitar Irmão se prepare para receber Saia da cova Deus é com você Deus é com você Te chama pra vencer Se crer e verás o milagre hoje aqui Retire a pedra Retire a pedra Pois Deus vai agir E quando a sua meiga voz ecoar Os que estão mortos vão se levantar Os mortos da fé irão ressurgir Mortos de esperança Sua voz vai ouvir Saia desta tumba meu irmão pra ver Pois hoje o mestre Pois hoje o mestre chama por você Se crer e verás o milagre hoje aqui Retire a pedra Pois Deus vai agir E quando a sua meiga voz ecoar Os que estão mortos vão se levantar Os mortos da fé irão ressurgir Mortos de esperança Sua voz vai ouvir Saia desta tumba meu irmão pra ver Pois hoje o mestre chama por você Te chama pra vencer Ele te chama Te chama pra vencer Ele te chama É pra vencer Te chama pra vencer Te chama pra vencer Te chama pra vencer Metre Este Jaime Te chama pra vencer A financially Obrigado.